Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Seveira Cartões. Galera, e hoje vou trazer informações para vocês a respeito da conta Neon. É isso mesmo, se você tem cartão de crédito Neon, se você costuma estar pagando o valor mínimo da fatura ou até mesmo fazendo reparcelamento, fica comigo até o final desse vídeo porque hoje vou falar do assunto referente às novas taxas que passarão a valer a partir do dia 1º de outubro. Então fique comigo até o final desse vídeo para você saber a respeito dessas novas taxas de atualização do Neon. Muito importante se você tem o cartão de crédito. E antes de compartilhar com vocês esse e-mail, já quero pedir o seu like nesse vídeo se vocês gostam do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, bancos e muito mais. Se tudo isso é útil para você, então já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de deixar vários sinais de notificações para não perder os próximos vídeos que são postados aqui no canal diariamente, ok? E lembrando que se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos, novos bancos e fintechs também que estão abrindo a cada dia no mercado, tá galera? Lá tem vários participantes e eu tenho certeza que algum deles vai estar te auxiliando com aquela dúvida. Tá aí na tela pra você, galera, o e-mail que fala o seguinte. Neon, novas taxas do cartão de crédito. A partir do dia 1º do 10 de 2023, haverá uma revisão das taxas de juros de parcelamento da fatura do cartão de crédito Neon. As novas taxas irão variar entre 0% ao mês a 17,9% ao mês, pensadas exclusivamente para você a cada mês. Os juros do parcelamento serão sempre mais baixos do que os do rotativo, que atualmente estão em 18,5% ao mês. Para qualquer atraso na fatura ou parcelamento antes dessa data, a taxa aplicada será a antiga. Em caso de dúvidas, você pode sempre consultar as suas taxas no app. As novas taxas começam a valer a partir de 1º de outubro de 2023. Lembrando que se você não atrasar o pagamento das suas faturas ou não aderir ao parcelamento, lembre-se que o cartão continua sendo unidade e que se você pagar em dia, não cobraremos juros. Para saber mais sobre o rotativo e o parcelamento da fatura, veja a publicação que temos no FAQ e para o FAQ. E aí eu vou clicar aqui e na sequência eu sou direcionado para essa outra página do Neon, tá galera? O fórum aqui de perguntas e respostas. Olá, como podemos te ajudar? E aqui tem artigo nessa seção, tem alguns artigos aí para você estar analisando e saber se dá para de fato tirar a sua dúvida. E aqui ele pergunta o seguinte, quais as tarifas do cartão de crédito? Ele vai te informar aqui, na Neon você não paga mensalidade nem anuidade para usar os cartões de débito ou crédito. Porém, caso você não consiga pagar o total da fatura, em algum momento, algumas tarifas serão cobradas. Segue algumas situações com cobrança de tarifas. E aqui tem o parcelamento da fatura, e aqui se você ler ele vai te informar o valor que vai ser cobrado de juros, de tarifas. Tem também o valor mínimo na fatura, que vai te informar qual o valor é cobrado. Aqui abaixo tem o crédito rotativo. Tem também multa por atraso, mora. E o IOF, que é o Imposto Sobre Operação Financeira, que também é cobrado caso você atrase a fatura do cartão de crédito Neon, tá galera? Inclusive, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link dessa página para você conferir aí quais serão de verdade as taxas cobradas no Neon a partir do dia 1º de outubro, ok? Tá aí pessoal, essas foram as informações de hoje a respeito das novas taxas do Banco Neon, que passarão a valer a partir do dia 1º de outubro, tá? Então fique muito atento se você tem o cartão de crédito Neon e costuma pagar o valor rotativo, né? E se você também costuma fazer o parcelamento dessa fatura, porque as novas taxas do Neon serão atualizadas a partir do dia 1º de outubro, tá bom? E me conta aqui abaixo se você também recebeu essa notificação do Banco Neon. E lembrando que qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui abaixo, ok? Ou fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Te vejo lá. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.